Durante a operação Impacto, na SP-225, a rodovia João Batista Cabral Renóis, Santa Cruz do Rio Pardo, foi abordada uma mulher conduzindo um veículo Renault Sandero, placas Mercosul. E devido ao nervosismo da condutora, os policiais rodoviários realizaram vistoria no carro, localizando um fundo falso no painel com dispositivo eletrônico de abertura. No local, os policiais encontraram mais de R$ 86 mil em dinheiro, sem origem comprovada. Polícia Militar do Estado de SP, segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, Base Operacional de Ourinhos. Durante fiscalização pelo município de Santa Cruz do Rio Pardo, a equipe abordou um veículo Sandero, placas Mercosul. E durante a vistoria veicular, foi localizado grande quantidade de dinheiro, sem comprovação de origem. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás.